Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Legislativa do Distrito Federal instala-se nessa região administrativa para a realização da sessão solene em homenagem ao aniversário de 29 anos do recanto das Emas, proposta pela senhora deputada Jaqueline Silva. Convidamos para tomar posição à mesa, para presidir essa sessão solene, a senhora presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Jaqueline Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal em homenagem ao aniversário de 29 anos do recanto das Emas. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa aqui à frente. O senhor secretário-executivo das cidades, Valmir Lemos. O senhor administrador do recanto das Emas, Vanderlei Eres de Deus. A senhora coordenadora da regional de ensino do recanto das Emas, Mariana Ayres da Fonseca Neta. O senhor ex-deputado federal, Ronei Nemer. O senhor ex-administrador do recanto das Emas, Carlos Dalvan. O senhor representante do 27º Batalhão, Tenente Tom Dato. Nesse instante, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. O senhor senhora dê a disposição dos direitos da Câmara Municipal da Alquimão,그� you know no hino nacional brasileiro. O senhor, senhoretti,著 tongueado. Nesse instante, convido a todos para, em posição deintérieur de ensino da Câmara, E, por기에, ainda uma hora de poderzoal da Câmara, Amém. 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 Passo agora a palavra para as considerações iniciais da senhora presidente dessa sessão solene, deputada Jaqueline Silva. A deputada já está bagunçando aqui, não é, cerimônia? Amém. 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 de tudo, é uma cidade com um povo muito caloroso, acolhedor. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar aqui no Recanto das Emas, é esse sentimento que eu tenho, um sentimento de estar na minha casa. E aí a gente sempre fala do compromisso do nosso mandato. Nessa noite, eu posso celebrar e dizer a vocês que nós temos aqui uma contribuição na cidade, conseguimos colocar recursos para algumas obras importantes, inclusive sugestões do deputado Rony e do nosso, à época, administrador Dalvan, que a gente também teve a oportunidade de trabalhar. E eu já quero até registrar o Dalvan como administrador, era o que mais andava lá na Câmara Legislativa, atrás de recursos, não é, meu prefeito? Buscando viabilidade para trazer aqui para a cidade do Recanto das Emas. Mas, enfim, através do recurso do nosso mandato, a gente teve a oportunidade de fazer uma belíssima reforma numa praça ali na quadra 103, praça essa que eu falo que passa a ser uma praça modelo para todas as cidades do Distrito Federal. Conseguimos colocar recurso para a substituição por lâmpadas de LED ali na Avenida Potiguar. Conseguimos colocar recurso para fazer com que seja feita várias calçadas com acessibilidade aqui na cidade. Conseguimos colocar recurso em diversas escolas públicas, professor Marcos, professor Márcio, sugestão de vocês e o Mariana. E não só deles, da própria regional, de Ti também, que nos acolheu. Conseguimos colocar recurso em reformas que a gente considera que eram, sim, muito importantes. E a gente sempre fala do compromisso que a gente tem na educação, não só viabilizando reformas através das nossas emendas, mas sempre buscando projetos e ações que a gente entende que são importantes. Também, através do mandato, colocamos recurso aqui para os projetos de CIDs que existem. Vocês sabem disso, não sei se o professor Christian está aqui. É um companheiro que tem trago muito para a gente a sugestão dentro dessa área da educação e a gente sempre aí buscando soluções e formas para poder ajudar. E também, de uma forma muito direcionada aqui no Recanto das Emas, a gente tem a oportunidade de contribuir de forma muito direta com ações importantes do nosso mandato, que foi o cartão material escolar e foi o cartão creche. Duas ações que hoje é política de Estado, política que assiste aquelas pessoas que precisam, política pública que traz mais condições e dignidade para os nossos alunos, mas uma política pública que também promove e ajuda o setor produtivo. Porque, quando você dá oportunidade para um papeleiro vender mais, automaticamente ele consegue gerar mais emprego e ele também paga mais imposto. E diversas papelarias aqui do Recanto das Emas, assim como diversas escolas que a gente já tem dentro desse processo de credenciamento e também participante do cartão creche, a gente tem certeza que o mandato tem contribuído e tem feito muito. Então, nesse início de comemoração dentro dessa sessão, eu quero dizer mais uma vez do compromisso do nosso mandato, de estar com a comunidade, de ouvir as pessoas, de ouvir as pessoas que conhecem essa realidade e, sem dúvida nenhuma, a gente poder fazer mais e mais. Quero dar oportunidade aqui para as autoridades da mesa e dizer a vocês que o nosso mandato é um mandato compartilhado porque a gente faz questão de ouvi-los e de, dentro das nossas condições, como eu bem disse, fazer os encaminhamentos. Obrigada a todos. Eu gostaria de registrar a presença de Fábio Bernardino, Vice-Presidente Nacional do Agir, e de Aneilton Veras, Presidente do Agir. Agora vamos ouvir o pronunciamento das autoridades da mesa. Inicialmente, vamos convidar o senhor ex-deputado, Ronei Nemer, para falar. Ronei Nemer. Boa noite a todos e a todas. Primeiro lugar, eu queria pedir desculpa, eu vou falar sentado, que eu estou com um problema na perna, e agradecer, primeira palavra, gratidão. Muita gente, quando eu entrei nesse auditório, falou que rezou por mim, pelo problema que eu passei de saúde. É gratidão pelas orações, pelas pessoas que doaram sangue, e gratidão a todos que compartilharam que eu precisava de doação de sangue. É gratidão mesmo. E gratidão também à deputada Jaqueline Silva, que é uma pessoa que, como parlamentar, ajudou a nossa cidade do Recandazemas a melhorar. A deputada Jaqueline é uma pessoa muito correta, e eu acho legal isso. Ela, como ela disse aqui, ela nos procurou, e perguntou como era a cidade, no que ela podia ajudar. Se algumas pessoas, que ela gostaria que fosse trabalhar com ela, se a gente tinha alguma posição, foi ao contrário. Está aqui o Georgiano, que a vida inteira trabalhou comigo, está lá no gabinete da deputada Jaqueline, o Igor também, na área da imprensa, que tem uma empresa. Então, a gente não tem que ter ciúme. Ciúme a gente só deve ter de quem a gente beija na boca, e só um pouquinho para dar tempero no amor. Porque até no amor, ciúme é chato. Na política, então, não cabe. A gente tem que abraçar quem realmente trabalha pela nossa cidade. E eu estou aqui, eu falei, deputada, eu tenho um jantar que estão fazendo para mim, lá no Lago Norte, mas eu vim porque a semeadura é livre, mas a colheita é certa. O carinho e respeito que a deputada Jaqueline sempre teve pela nossa cidade é o carinho e respeito que a gente presta hoje aqui, sendo presente, nessa audiência pública, para agradecê-la por todas essas obras que ela fez. Porque tem políticos que estão há 12 anos na Câmara Legislativa, nunca botaram um prego numa barra de sabão pelo Ricardo Azemas. E a gente fica triste quando vê a população apoiando pessoas dessas. Entra na internet, procura saber, sabe? Voto é muito importante, é cidadania, é qualidade de vida. A gente fica triste quando vê pessoas aí que estão na vida pública, mas só lembram que o recanto existe na época de eleição. Deputada Jaqueline, não. Esteve presente com a gente, ajudou o Dalvan aqui, botou recurso. Isso é a forma, a política do bem. Por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje, deputada Jaqueline, para lhe parabenizar pelo trabalho. E hoje, olha que ironia do destino. O Dalvan está no mesmo partido que a deputada Jaqueline. O que vai para um, ajuda o outro. Então, cumprimentar também aqui o nosso secretário Valmir, da SECID, que é ex-secretário de Segurança, um parceiro e amigo até da família também. Cumprimentar o representante da área militar, muito importante, a segurança. Cumprimentar o Dalvan, o ex-administrador e pré-candidato também, a deputada de Serital, que fez um belíssimo trabalho na nossa cidade. Cumprimentar também o Vanderlei, que é o nosso administrador atual, que trabalha comigo há mais de 20 anos. Cumprimentar a coordenadora da regional de ensino, Mariana Aires, também. Obrigado pelo carinho. Já trabalhou aqui outras vezes, não é, professora? E eu esqueci alguém da mesa? Acho que não, né? Falei todo mundo? Eu falei o comandante, representante da Polícia Militar, gente. Eu tenho um verdadeiro respeito por todas as polícias, mas a Polícia Militar e os bombeiros, quando a gente fazia uma cidade, a Polícia Militar é especial. No início do Recanto das Emas, era eu, o Dr. Brito, que era o administrador, o primeiro administrador do recanto, e o sargento, esqueci o nome dele, um que tinha seis dedos. Ele, num fusquinha, era só isso que tinha no recanto, recebendo os primeiros moradores da 101, 104. Eu estou falando de 92 para 93. Então, agradecer a todos vocês, parabenizar pelo trabalho, parabenizar a vocês por estarem defendendo sempre a nossa cidade, todas as lideranças aqui presentes. Eu acho muito importante, porque nós, políticos, fazemos com que as lideranças cobram a gente. E eu me considero também uma liderança, porque eu fui pedir obra para a deputada Jaqueline, junto com o Dalvan, entendeu? Fui para vários gabinetes de deputados, vários. E a gente pediu, e vários ajudaram. Vários ajudaram. Sabe, tais como Arlete Sampaio, Chico Vigilante, Rafael Prudente, quem mais, Alvan? Quem mais que nos ajudou aqui? Júlia Lucie, Zé Gomes. Então, muita gente nos ajudou. Sabe, então, e está aqui também nosso pré-candidato federal, Fred Linhares, que eu tive o prazer de ser amigo do pai dele, do Silvio Linhares, na política também. Uma pessoa do bem, que sempre teve presente aqui na nossa cidade. E às vezes a pessoa fala assim, mas o Rony é louco, ele é pré-candidato a federal, está enchendo a bola do Silvio, do Fred. Bobagem. Volta a história do Silvio de novo. Sabe, tem espaço para todo mundo. Sabe, a gente tem que ter coragem e trabalhar, entrar nas redes sociais para ver quem realmente ajuda a nossa cidade. Quem, nesse período, ajuda de qualquer forma. O triste é ver pessoas da nossa cidade ou de qualquer cidade apoiando políticos que só estão na política para fazer negócio. Só estão na política para defender o seu bolso e da sua família e não ajudar as cidades carentes, periféricas, como nós somos. Abram o olho de vocês. Não se vendam, não se vendam pelo dinheiro da eleição. Antes era três meses, agora é 45 dias. Você está vendendo o sonho e o futuro dos seus filhos, da sua família. Esse é o meu muito obrigado a todos. Eu vou pedir licença, porque eu vou ter que me retirar, eu vou para o Lago Norte, mas fica aqui, deputado Jaqueline. O meu abraço, senhora. Conheci seu filho ali, uma pessoa muito gentil, conheço o Sandro, sua família, acho que é isso que a gente precisa, sabe? Nós da periferia não queremos só asfalto, não queremos só energia, não queremos só obras. Nós queremos médico nas nossas roupas, médico no nosso hospital, que se Deus quiser a gente vai ter. Nós queremos cuidar das famílias, nós queremos esporte, lazer e cultura, nós queremos e merecemos ter teatro, ter cinema, nós merecemos ter um estádio de futebol, para que a gente possa viver dentro da nossa cidade. A gente quer ser mais cidade, menos satélite. Chega de ser satélite e depender de ir ao plano piloto para conseguir tudo. Queremos shopping, queremos e merecemos tudo de bom que todas as cidades também merecem. Um beijo no coração de todos, fique com Deus, obrigado. passamos a palavra agora ao senhor ex-administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan. Olá, boa noite a todos. Você está animado, hein, amigo? Tomou energética aí, rapaz. Muito bom, gente, estar aqui com vocês nesta noite, essa audiência pública em homenagem ao 29º aniversário do Recanto das Emas. E eu fico orgulhoso de falar 29º, porque também tem 29 anos que eu moro aqui no Recanto das Emas. Cheguei aqui, deputada Jaqueline Silva, no tempo da lama, da poeira, da água de chafariz, só não vi a Zema, o resto eu vi tudo aqui. E eu fico muito agradecido da senhora que está proporcionando esse momento para a nossa cidade, que começa a viver um momento de progresso novamente. E fico muito agradecido também, deputada Jaqueline, por todas as melhorias que a senhora contribuiu nesses últimos três anos. Como a senhora bem citou, contribuiu para uma praça modelo para todo o DF que não reclamam das Emas, na quadra 103, com iluminação de LED na nossa principal avenida, que é a Avenida Potiguar, a Avenida Comercial, com calçadas, pensando no bem-estar da nossa comunidade. Então, só gratidão, e não só por isso, deputada, pela parceria, pela excelente deputada que você é, pela excelente equipe que a senhora tem, pessoas comprometidas com a política do bem. Coisa escassa, ultimamente. Então, parabéns, viu, deputada? Muito obrigado por todo o carinho de sempre. Agradecer aqui ao nosso amigo, deputado Rony, que acabou de sair, fez já muito pela nossa cidade do Recando das Emas, sem dúvidas, e eu falo isso sempre, é o pai do Recando das Emas, foi quem mais contribuiu com a história da nossa cidade, e eu realmente tenho muito orgulho de trabalhar lado a lado com ele, porque a gente fica muito feliz em receber os feedbacks positivos nas ruas do Recando das Emas, pelo trabalho que ele prestou aqui nessa cidade. Agradecer ao Vanderlei, que está aqui do meu lado direito, nosso novo administrador do Recando das Emas, trabalhamos juntos por três anos, quatro meses, ele era o chefe de gabinete, me ajudou muito. Na verdade, ele que tinha experiência no que eu tinha trabalhado no governo, era um comerciante, dono de restaurante, e recebi essa missão do nosso governador Ibanez, outro que também fez muito pelo Recando das Emas nos últimos anos, só gratidão ao governador Ibanez. E a administração do Recando das Emas está muito bem representada pelo Vanderlei e toda a equipe da administração que vem fazendo um excelente trabalho. Agradecer aqui a Mariana, Mariana Reis, a Ayres, desculpa, Mariana Ayres, minha amiga, parceira, perturbo ela direto. Em nome dela também agradeço aqui a presença dos professores e diretores, vejo aqui o Marquinhos, diretor Luiz, diretor Márcio, a minha amiga Tânia e os demais diretores. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado na educação do Recando das Emas e, se Deus quiser, muito mais melhorias vem por aí. Não é isso? O nosso secretário, o nosso líder, no tempo que eu era administrador, era o meu chefe, doutor Valmi, ele que, com essa tranquilidade, conduz vários problemas, inclusive 33 administradores perturbando ele direto. Não é isso, doutor Valmi? não para as demandas, mas faz um trabalho brilhante, é um dos homens de confiança do nosso governador Ibanez e que já faz um belíssimo trabalho. O nosso representante da Polícia Militar, Polícia Militar, que, quando o administrador, sempre foi uma parceira, essa instituição que nos orgulha e, sem dúvidas, a instituição que nos orgulha por ser a melhor Polícia Militar do Brasil, é a do DF. Então, parabéns a todos os militares aqui de Brasília. Agradecer também o meu presidente de partido, os meus presidentes, Anaílton Dias e o meu amigo Bernardino, presidente nacional do AIG. Sempre agradecer a vocês porque a acolhida desse partido foi muito bacana. E agradecer a comunidade do Recandas Emas que, durante esses três anos que eu tive a oportunidade de ser gestor, foram muito parceiros comigo. Foram várias melhorias que a gente conseguiu juntos. Ninguém consegue nada sozinho com a ajuda de deputados, com a ajuda do governador, mas, sobretudo, com a ajuda de vocês. Se eu não tivesse esse aporte de vocês, essa confiança de cada um, muitas das melhorias não tinham saído do papel. E, assim, a gente fica feliz quando as obras acontecem. Um viaduto, uma calçada, uma praça. Mas eu não canso de falar isso. O mais importante é cuidar das pessoas. E eu peço desculpa, aproveitando aqui que a gente está na audiência pública, que está sendo gravada. Se errei, não faltou esforços. Gostaria de ter feito muito mais. mais que a gente se dedicou, estávamos comprometidos, dia e noite, final de semana. Isso nós estávamos. E, junto com vocês, eu sonho com o Recanto das Emas cada vez melhor, com o serviço público melhor, com a cidade mais bem cuidada, com mais geração de emprego para os nossos jovens. E é isso que nós, moradores aqui dessa cidade, sonhamos. Com a cidade que possa ter uma qualidade de vida melhor para as nossas famílias, que esse é o nosso maior tesouro aqui no Recanto. São as famílias que aqui residem. Estou aqui sempre à disposição. Mais uma vez, agradeço a deputada Jacline Silva. E não fala aqui da boca para fora ou papinho de político. É uma pessoa, assim como seu esposo Sandro, seu filho, uma família do bem. Ela criou um grupo do bem em torno dela, como nosso amigo Georgiano, que vem fazendo um trabalho belíssimo e os demais. Então, deputada Jacline Silva, parabéns. A senhora é um exemplo a ser seguido. Muito obrigado a todos vocês e uma excelente noite. E eu peço desculpa que até esse mesmo jantar do deputado eu também tenho que acompanhar lá. Então, daqui a pouquinho também vou me retirar da mesa. Muito obrigado, turma boa. Fica com Deus. Passa a palavra agora ao senhor representante do 27º Batalhão, Tenente Tom Dato. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a cada integrante aqui da mesa. essa oportunidade de estar aqui representando a Polícia Militar. O comandante atual do batalhão é o Tenente Coronel Pires. Me deu essa oportunidade de estar aqui essa noite. Primeiramente, queria, como aniversário da cidade, uma cidade não se faz sem a população. Apesar de tudo, toda a infraestrutura, o mais importante de uma cidade é o seu povo. E esse povo sempre colabora com a Polícia Militar, uma população bem ativa, leva diversas demandas para a gente que, sem essa colaboração, a gente não conseguiria efetivar muitas ações. Então, o principal é agradecer a essa população se essa cidade tem evoluído. É graças a essa população que sempre está trabalhando. Eu sou de Goiás. Trabalho aqui como CPU, geralmente, no comando do policiamento. E eu vejo uma coisa bem diferente de Goiás aqui. É que o povo realmente... Não que lá não trabalhe, mas aqui o pessoal trabalha bastante, mais que na minha cidade. Inclusive, nas lojas, eu vejo que o pessoal trabalha tipo sábado, domingo, eu vejo loja aberta aqui. Na minha cidade, geralmente, dia de domingo, está tudo fechado. E o pessoal aqui realmente é muito esforçado. Isso é algo a se admirar. devido a isso, essa proatividade da população fica bem mais fácil para a polícia trabalhar e conseguir alcançar os seus objetivos. Muitas vezes, é uma informação que o administrador passa, que alguém, às vezes, uma polícia, um RP, está patrulhando. E os senhores podem apostar que realmente o que vocês falam para uma equipe que está em uma viatura é levado para o comando do batalhão. Passa ali e tem uma situação de tráfico, um ponto que realmente a pessoa tem uma suspeição, passa para a viatura, a gente leva, faz todo o planejamento para intensificar o policiamento naquela área para melhorar a qualidade de vida dos senhores. Inclusive, se a gente for pegar os dados estatísticos do batalhão, na época do Covid, os índices criminais já baixaram bastante porque já tinha menos circulação de pessoas, o que diminuiu a oportunidade dos criminosos de cometerem os crimes. E, mesmo com essa situação retornando à normalidade, o pessoal voltando a trabalhar, indo para a escola, às vezes, ali pegando 11 pela manhã, esses índices criminais continuaram bastante baixos. O pessoal, antes de eu chegar no batalhão, falou que tinha muito rouba coletiva, graças a uma estratégia da Polícia Militar. muitas vezes passada pela população, a gente conseguiu traçar uma estratégia para combater esse roubo coletivo e reduziu demais. Raramente a gente ouve falar nesse tipo de coisa aqui. E isso é muito importante. Isso é o policiamento comunitário, essa interação entre a Polícia Militar e os senhores. E é isso que faz a nossa cidade melhorar, nesse aspecto da segurança. Então, como eu queria falar, é o aniversário da cidade, mas o parabéns por esse aniversário é principalmente para cada integrante dessa população. Obrigado a todos. Passa a palavra agora para a senhora coordenadora da Regional de Ensino do Recanto das Emas, Mariana Aires da Fonseca Neta. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite, autoridades presentes. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da nossa deputada Jaqueline Silva. Gostaria de cumprimentar os presentes na figura dos nossos gestores que estão aqui. professora Ereni, professora Tânia, professor Luiz, professor Mácio, professor Eloides. Gostaria de cumprimentar os presentes na figura dos nossos gestores. É uma honra estar aqui representando a Regional de Ensino nessa comemoração em homenagem ao aniversário do Recanto das Emas. A minha história se confunde um pouco com a história do Recanto das Emas. eu assumi o concurso aqui em 97 e eu escolhi vir para o Recanto, decidi vir para essa cidade trabalhar e eu me sinto honrada de estar aqui nesse período trabalhando para a construção de uma educação pública de qualidade. Então, eu quero agradecer aqui o apoio da deputada Jaqueline Silva, que tem nos apoiado nas nossas escolas, como também a todos os deputados da Câmara Legislativa, que nos apoiam muito. esse ano, participando do desfile do aniversário, junto com o Vanderlei, nosso administrador, me lembrei que, em 97, quando assumi, nós participamos do desfile. Até estive compartilhando com alguns gestores a diferença e o crescimento da cidade, como a nossa cidade evoluiu nesse período. Lá, em 97, a gente tinha essa avenida aí, essa primeira avenida asfaltada, e o restante era tudo terra, era poeira. E nós, da educação, com certeza, estávamos lá participando desse desfile. Eu cheguei na escola, eu lembro que cheguei e trabalhava no 106 e cheguei totalmente empoeirada, da cabeça aos pés. Muita ventania, naquela época eram poucas casas. Então, assim, e hoje, nesse ano, participando do desfile, eu vi o quanto a cidade cresceu. o quanto a cidade evoluiu. E isso a gente deve ao apoio de todos, de todos os parlamentares, dos governadores que antecederam e o nosso governador Ibanez. Então, assim, é uma construção e é muito bom, é muito gratificante ver essa construção da cidade, esse desenvolvimento. Como o deputado, ex-deputado Rony Neymer falou, nós precisamos muito. Ainda tem muita coisa para a gente conseguir aqui na cidade, mas, para quem estava lá no início, percebeu que nós já conseguimos muito e a gente tem que agradecer pelo que a gente já tem aqui. Muitas escolas, a parte da saúde, a gente tem muito a agradecer também. Eu gostaria de agradecer à Segurança Pública, que tem nos dado um apoio diuturnamente nas escolas. Então, gostaria de agradecer o apoio. Agradecer o apoio do nosso administrador, Vanderlei Oeres, que tem dado um apoio gigantesco conosco nas escolas também. E agradecer à Câmara Legislativa, na figura do nosso presidente, Rafael Prudente, por todo o apoio que nós estamos recebendo. E também ao nosso governador, Ibanez Rocha, pelo apoio no desenvolvimento da cidade e no desenvolvimento do EDF. Agradeço a presença de todos aqui, de todos os presentes. como o coronel, o tenente comentou, o desenvolvimento da cidade perpassa também pela participação da comunidade. E a comunidade aqui é muito presente, é muito participativa. Então, agradeço muito a participação da comunidade. E quero colocar a coordenação regional de ensino à disposição. Nós estamos de portas abertas para atender a comunidade e para juntos continuarmos desenvolvendo uma adequação pública de qualidade. Contem conosco, com o nosso apoio. Estamos aqui para servir. Servir a comunidade, servir a vocês. Muito obrigada. Passa a palavra agora ao senhor administrador do Recanto das Emas, Vanderlei Eris de Deus. Boa noite a todos. Cumprimentar nosso tenente aqui, Tom Dato, representando a PM. Manda um abraço lá para o comandante. Viu, tenente, que tem sido sempre um parceiro da administração, sempre bem atuante. Cumprimentar nossa gerente, Mariana, pela parceria também. Como ela disse, se a gente está sempre trabalhando em parceria, um ajudando um ao outro, até porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então, Mariana, conte conosco sempre. nosso secretário, nosso secretário, meu chefe, Valmir, agradeço, viu, secretário, pela presença. E a nossa deputada, Jaqueline, muito obrigado, viu, deputada, parabenizar também pela iniciativa de tornar possível essa sessão solene em comemoração aos 29 anos da nossa cidade. Nossa cidade, gente, que eu digo com muito orgulho e com muita propriedade, que eu lembro como se fosse hoje, eu passando ali na BR-060 com a minha mãe, eu tinha, acho que 12 ou 13 anos de idade, minha mãe apontando, era cheia de árvore e os tratores abrindo as estradas e falou, meu filho, é ali que a gente vai morar. E a primeira coisa que eu perguntei para ela foi, lá tem córrego? Porque eu me amarrava para tomar banho córrego e tudo. Ela falou, não, meu filho, tem sim. E eu desci ali naquela fazendinha com o meu pai para fazer o primeiro... Não era todo mundo que tinha condições de fazer a casa de uma vez, fazer primeiro aquele barraquinho de fundo. A gente passava ali pela fazendinha, passava o dia trabalhando, voltava, tomava banho ali no córrego da fazendinha, córrego estiva, lavava as ferramentas e ia embora. Então, a minha história com o Recanto começou desde o início. assim como meus amigos que tiveram que se ausentar, o Rony e o Carlos, nós estamos aqui desde o início da cidade. Então, a gente tem esse cordão umbilical com a cidade. É uma cidade que eu amo, que eu gosto muito. Moro atualmente hoje na quadra 302 e tive a oportunidade de acompanhar toda essa história, todo esse crescimento. Meu amigo Georgiana aqui, que a gente trabalhou muito tempo também na administração, não é, Jorge? E, antigamente, era comum até as pessoas, uma ou outra, tinha até vergonha de falar que morava no Recanto, antigamente. Nós perguntamos onde você morava, onde você mora. A pessoa inventava, falava que era Salambá e outra cidade, tudo. E, hoje, isso a gente percebe que isso não existe mais. As pessoas têm orgulho de dizer que moram no Recanto, que o Recanto hoje é uma cidade diferente. Tem problemas? Tem, assim como as outras. Tem muito a ser feito? Tem, assim como as outras também. Mas é uma cidade jovem, 29 anos, tem um comércio pujante, muito forte, fortalecido. Tem obras em andamento que ainda vão ser entregues à comunidade. A nossa deputada aqui que contribuiu muito para isso também, nessa nossa gestão, junto com o governador Ibanez. Ela mesmo citou a Praça da 103, que é uma praça modelo. A iluminação da Pneida Potiguar, não é, deputado? Entre outras. Entre outras. E, hoje, eu tenho a honra de estar aqui como administrador, que foi uma missão que me foi confiada pelo governador Ibanez, assim como meus amigos também, o Dalvan e o Rony. e tenho a certeza, gente, que o comprometimento, força de vontade e dedicação não faltam da nossa parte. Nós temos esse carinho pela cidade, nós vamos fazer com que ela cresça muito mais. Tá bom? E parabéns a todos nós, parabéns para o Recanto e para vocês, porque quem faz da cidade são vocês, são todos nós moradores. Agradeço de coração. Obrigado. Agora passa a palavra ao senhor secretário-executivo das cidades, Valmir Lemos. Vou ficar em pé aqui, porque o velho começa a doer o joelho, né? Bom, eu queria cumprimentar a todos, em especial, a Câmara Legislativa do Distrito Federal por essa sessão solene, a deputada Jaqueline Silva por haver proposto e a Câmara haver aprovado essa sessão aqui no Recanto das Emas. E, obviamente, nós não poderíamos deixar de falar do principal patrimônio que nós temos no Recanto das Emas, que são as suas pessoas. Aqui, desde que eu assumi a Secretaria Executiva das Cidades, houve uma simbiose muito grande com todos os administradores regionais e nós percebemos o quê? Que, em relação ao Recanto das Emas, a coisa era vista um pouco diferente. Porque nós tínhamos aqui o nosso amigo Carlos Dalvan, que, exatamente do jeito que ele discursou, ele transmitia o seu sentimento pela cidade a coisa de dois anos atrás. Nós sabíamos que, dentro de um processo de gestão, nós tínhamos que ter pessoas boas nos lugares certos, fazendo as coisas certas da forma correta. E a deputada Jaqueline Silva, ela conseguiu fazer isso com muita maestria, porque ela não só teve a humildade de procurar entender o sistema, como ela teve a disposição, a luta para poder buscar os recursos dentro do orçamento que era disponibilizado à Câmara Legislativa e também persegui-lo no Executivo. Porque, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, deputado, eu gostaria que o senhor colocasse uma emenda para isso e para aquilo. E o deputado até, ele propõe a emenda. Mas, se essa emenda não for acompanhada, se ela realmente não for vista dentro de uma prioridade, ela, muitas vezes, termina não sendo executada. Então, parabenizo aqui, deputada, a sua luta, não só pelo Recandasemas, mas Santa Maria, mas todas as cidades do Distrito Federal. E também parabenizo aqui a Neilton Veras, representando aqui o Agirro, porque muitas pessoas falam, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de político, mas nós temos que entender que nós vivemos num país democrático, num Estado democrático de direito, onde as forças políticas é que vão definir exatamente como nós viveremos nos próximos anos. Então, nós temos que estar perto das pessoas que têm disposição para sair da sua casa, para deixar de ir ao clube, para deixar de frequentar um culto religioso, para se colocar à disposição da comunidade, para discutir projetos maiores, porque é a partir daí que a gente consegue, efetivamente, transformar pequenas cidades em grandes metrópoles. Então, eu parabenizo aqui o nosso Recanto das Emas, sem, obviamente, deixar de registrar aqui o brilhante trabalho que o nosso amigo Vanderlei de Deus tem feito em frente da administração regional. Parabenizar também a nossa coordenadora regional, Mariana Aires, ela vinha conversando comigo que o Recanto hoje tem cerca de 30 mil alunos, no universo de 150 mil habitantes. Esse é um número muito bom, porque nós estamos num país com quase 230 milhões de pessoas, onde o diferencial que vai fazer com que nós saímos desse estágio de um país em desenvolvimento para um país civilizado é exatamente a consciência política e educação. Então, parabenizo aqui a todos os professores que trabalham no Recanto das Emas, assim como todos aqueles que compõem o quadro da Secretaria de Educação. Nosso amigo Rony Leme, teve que sair, mas todos reconhecem que é uma figura ímpar aqui no Recanto das Emas, assim como o Carlos Dalvan, fica registrado o tenente Deodato, Deodato, não é? Toudato? Chamaram o tenente Toudato, eu pensei que fosse coronel, mas é só questão de tempo, não é, tenente? Logo, 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 essa falha será corrigida, tenho certeza disso aí. Então, pessoal, queria agradecer a todos pela oportunidade de estar com vocês nesta sexta-feira e, mais uma vez, reforçar, junto à deputada Jaqueline Silva, o comprometimento do governador Ibanez com o Recanto das Emas, o comprometimento do secretário Zé Humberto em atender todas as demandas que chegam à Secretaria de Governo que podem ser executadas dentro dos orçamentos que foram destinados, porque o mais importante não é quem faz, é quem recebe todo esse benefício. Muito obrigado, boa noite. Agora passa a palavra para a deputada Jaqueline Silva. A gente quer aproveitar mais uma vez a oportunidade que temos nesta noite para agradecer aqui as nossas autoridades, autoridades que, sem dúvida nenhuma, têm um papel fundamental na cidade e na vida das pessoas. Obrigada por vocês estarem aqui. Contem com o nosso mandato, viu, Mariana? Eu tenho dito sempre, é nossa obrigação fazer tudo o que a gente tem feito e fazer muito mais. Então, eu quero colocar o nosso mandato à disposição da regional, colocar o nosso mandato à disposição da administração, à sua disposição também, viu, tenente, comandante, que nós já vamos aumentando aí sua patente já. mas, em especial, eu preciso e quero colocar à disposição de todos vocês. A gente sempre fala de um mandato compartilhado e compartilhar é a gente dividir as responsabilidades e também compartilhar as alegrias dos feitos. Eu gosto muito de estar nas cidades onde a gente se propõe a lutar e, volto a dizer, Recanto das Emas tem aí um carinho especial no meu coração, me acolhe muito bem, as pessoas que aqui moram trazem para a gente muita demanda, viu? Professor Marcos está aqui, Professor Márcio está aí e os demais, acho que Pastor Figueiredo também está aí. É muita gente e a deputada não pode falar o nome aqui, senão ela esquece alguém e dá uma ciumeira. Mas o que a gente quer mesmo é aproveitar esse momento do qual está ficando registrado para dizer que Recanto das Emas é uma cidade do nosso coração e é uma cidade muito importante para o nosso mandato. Então, dizer que a gente está lá no Gabinete 3, as ordens de todos vocês para que a gente possa realizar mais e mais. Volto a dizer que a gente conhece as dores de quem vive em uma cidade satélite. Recanto das Emas é uma cidade bonita, mas é também, administrador, uma cidade que precisa de muitas melhorias. Basta andar aqui para a gente perceber isso. A cidade tem crescido, as pessoas têm acreditado, têm investido aqui, então o Estado também precisa estar ao lado de vocês. E, quando eu digo o Estado, eu também me coloco nessa posição. Precisamos alinhar e precisamos fazer muito mais. E esse é o nosso compromisso. Então, a gente agradece a presença de todos vocês. Eu falo sempre que, em tempos difíceis como esse, a gente não pode deixar de registrar. E, pelo carinho que a gente tem por essa cidade, a gente fez questão de vir aqui para celebrar esse aniversário. Volto a dizer, um aniversário que tem, sim, grandes feitos sendo realizados, mas é uma cidade que ainda tem muito por fazer. Não podemos deixar de registrar, de agradecer o nosso governador Ibanez, que tem feito toda uma revolução na cidade do Recandaz. Mas basta a gente ver essa grande obra que vocês têm aí. E eu tenho certeza que o desejo do coração dele é de fazer mais e mais. Então, contem conosco, contem com o nosso mandato e saibam que a gente está aqui para servir. E a gente agradece a presença de todos vocês e das autoridades que honraram com as suas presenças e declaro encerrada essa sessão solene às 20 horas e 29 minutos. Gratidão a todos vocês. Contem conosco e vamos que vamos. e vamos lá.